Mas o que chamou atenção hoje aqui por Oswaldo Cruz foi a conclusão de dois anos de investigações por parte da Polícia Civil e com a mobilização de vários policiais, mais de 80 profissionais e mais de 30 viaturas, houve a conclusão de uma operação que visou desde financiador até grandes traficantes. O delegado doutor Marcelo Marques Silva Lemes comandou as investigações, a operação também, que teve inclusive mandados cumpridos em São Paulo com pessoas presas. Doutor Marcelo dá os detalhes. Já pensou em cursar farmácia ou fisioterapia, biomedicina ou nutrição à distância? A Uningá proporciona a você aulas teóricas online e práticas presenciais, com diploma igual do presencial, Venha pra cá! A Polícia Civil e de Oswaldo Cruz desencadeou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Kinal, que visava desmantelar uma organização que comercializava entrepensantes na nossa região. As investigações duraram cerca de dois anos e nesse período conseguimos identificar 23 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas aqui na nossa região. Não só apenas aquelas pessoas que vendiam as drogas diretamente para os usuários, como também os responsáveis por trazer as drogas de São Paulo, os intermediários entre os fornecedores, os pequenos traficantes, aquelas pessoas que financiavam o comércio de drogas em nossa cidade. Após esses dois anos de investigação, identificadas essas pessoas, representamos ao judiciário pela decritação da prisão preventiva dos autores, sendo a medida deferida. Os pedidos mandados, nessa manhã, em uma operação que contou com um efetivo policial de 88 pessoas em 23 viaturas policiais, conseguimos dar cumprimento a 18 desses mandados de prisão. Há ainda 4 pessoas a serem detidas. Para que essa operação fosse possível, nós contamos com o apoio das delegacias secacionais de polícia de Adamantina, Assis, Dracena, presidente Wenceslau, presidente Prudente, além do DEIC, que são todos vinculados ao DEN-8, Departamento de Polícia Judiciária do Interior de presidente Prudente. Contamos ainda com o apoio de duas equipes do DOP Capturas de São Paulo, que no mesmo momento que efetuámos as prisões aqui, lá em São Paulo, efetuaram as prisões de dois dos envolvidos com os crimes. Legenda Adriana Zanotto